Mora um clube vencedor O orgulho da sua gente Com a tua alma romana Sente-se o teu esplendor A glória sempre na mente Deste adepto sonhador Glória-te, uma grande, ó meu pisela Tão grande como quem por ti for Tens a humildade do teu povo Será sempre o nosso eterno amor Olha-te, uma grande, ó meu pisela Tão grande como quem por ti for Tens a humildade do teu povo Será sempre o nosso eterno amor Risca azul sobre o branco Ondas as tuas camisolas Carregas a rainha ao peito E esquinas bem vistosas Pelos campos verdejantes Escreves a tua história Com a força da cidade Vamos lutar pela vitória Olha-te, uma grande, ó meu pisela Tão grande como quem por ti for Tens a humildade do teu povo Será sempre o nosso eterno amor Olha-te, uma grande, ó meu pisela Tens a humildade do teu povo Será sempre o nosso eterno amor Será sempre o nosso eterno amor Será sempre o nosso eterno amor Ah, um, amor Não fica o nosso eterno amor É sempre o nosso eterno amor É sempre o nosso eterno amor Obrigado.